Estamos de volta com o Mando Bem e agora uma empresária daquelas que bota pra descer mesmo. É Georgia Pessoa, que veio lá de Serra de São Bento contar um pouco da sua história, da sua capacidade empreendedora e mostrar que ela manda muito bem. Georgia Pessoa, muito obrigado por você participar do Mando Bem e a gente vai começar a conversar, conhecer um pouco dessa história maravilhosa. Você nasceu em Serra de São Bento ou nasceu em Natal? Nasci em Natal, mas praticamente me criei em Serra de São Bento. Serra de São Bento foi um marco na minha infância, continua sendo, porque é um refúgio, uma fuga que a gente tem de se reconectar um pouco com a natureza e fugir um pouco dessa loucura da cidade. Bacana. Às vezes a gente acha que pra se reconectar com a natureza, pra se refazer, é preciso às vezes até sair do país, né, pra ir procurar. Mas tem tanta coisa linda no nosso estado, no nosso Brasil. Eu conheço 500 e poucas cidades do Brasil e eu vejo que muitas vezes você se surpreende com as cidades pequenininhas, que você chega e casa coisa linda. E às vezes a gente vai estar pra lugares tão distantes, tem do nosso lado aqui Serra de São Bento, Martins, Porto Alegre, que são uma cidade serrana, como um monte das gameleiras, né? Exatamente. Então você se desconectava lá em Serra de São Bento? Isso. Minha infância, sempre que davam as férias, meus avós me levavam pra Serra de São Bento. Você estudava aqui? Estudei aqui. Estudava aqui. E aqui você começou trabalhando em que? Bom, eu comecei aos 18 anos, eu resolvi sair de casa pra estudar medicina em outro país, né? Qual foi o país? Foi Bolívia e Argentina. Por quê? Os nossos pais sempre tinham na cabeça que formação, era médico, advogado, então eu cresci com, justamente com essa linha. E aí... Na verdade, os pais, sem querer, é assim, é a profissão que você vai ficar rica, que você vai ganhar dinheiro, né? Exato. Na verdade, hoje você ganha dinheiro em qualquer profissão. Exato. Não é só ser um bom profissional, ele tem que ser um profissional, até às vezes razoável, mas tem que ser um bom vendedor, um bom marqueteiro de si mesmo. Muitas vezes nós conhecemos grandes profissionais e que não são bons vendedores deles mesmos, não sabem construir sua própria marca e aí não conseguem vender bem. E você consegue, eu já sei, já. Então, nasci em uma família de corretores, né? Uma família que sempre esteve dentro do mercado imobiliário e resolvi ir para fora. Após três anos de faculdade, eu vi que não era o que eu queria, né? Voltei e comecei a trabalhar como corretora em uma construtora muito renomada aqui em Natal, né? Passei três anos e ganhei experiência justamente com essa construtora. Certo. Me formei em transações imobiliárias, sou corretora, perita avaliadora judicial e agora entrando no mercado do empreendedorismo também. E aí as pessoas entenderem que o perito é diferente do corretor, já é um curso a mais. Sim, é um curso a mais. Para você poder... Ingressar. E ter um laudo, né? Exato. Interessante isso. Bom, aí você entrou nessa vez empreendedor e seu esposo? Isso. Meu esposo, na verdade, ele já é empreendedor, né? Ele vem de... Há quanto tempo você casou? Há um ano, mas nós já estamos juntos há três. Não, isso aqui... Não estou falando de casar quando estou falando. Não é porque botou no papel, não. Há quanto tempo vocês estão juntos? Três anos. Há três anos, então. Há três anos vocês estão casados. Há onde você conheceu seu esposo? Ah, nós nos conhecemos pelas redes sociais. Olha aí, bacana, então. E aí você... Mas ele é daqui de Natal? É daqui de Natal. E precisou ir para a rede social para conhecer. Podia ter ido onde ele frequenta, né? Pois é. Depois que vieram os jantares e tudo mais. Bacana. Para se conhecer melhor. Parabéns. E ele também é do ramo, você? Bom, o Daniel, ele tem... Ele é empreendedor, ele tem uma clínica, mas também vem do mercado de construção, mercado imobiliário. Então, meio que juntaram os sonhos e para a gente conseguir dar andamento no nosso projeto. Bacana. Também na vida profissional. Você já tem filhos? Temos, dois. Dois? Nossa mãe, quantos anos o menino? Uma menina de cinco anos e um rapazinho de nove. Bacana. E aí vão ser empreendedores também, claro, né? Provavelmente. E aí vocês estão... Você mora em Natal e passa o final de semana em Serra de São Bento? Isso. Eu e meu esposo, nós moramos em Natal e meus pais hoje estão em Serra de São Bento. E ele vai com você também para a Serra de São Bento? Sempre. Ele gosta da Serra? Ama, ama. Então, meus pais, nós abrimos uma filial da nossa imobiliária, a Prime Negócios Imobiliários. Lá em Serra de São Bento? Lá em Serra de São Bento também. Que maravilha. Já existia em Natal há 16 anos, né? No mercado. E agora... Então, me diga uma coisa. É aquela que eu comprei um lote? Essa mesmo. Exatamente. É do seu pai? É do meu pai. É mercado imobiliário na veia, né? Você falou agora o nome e eu me lembrei. Da Prime. É, eu comprei um terreno lá. Comprou uma chácara, inclusive, maravilhosa. Belíssima. Eu não sabia que era do seu pai, não. Não sabia. Então, agora está melhor ainda, né? Parabéns também pela aquisição, né? Eu não sabia disso. Mas bacana, Serra de São Bento é um lugar que, se você não conhece, vai conhecer aqui. Olha, vale a pena demais conhecer Serra de São Bento. É um frio agradável, não é insuportável. É um frio agradável. Você chega lá, você toma um café, um chocolate quente. Inclusive, tem um local maravilhoso para se tomar um chocolate quente lá. Café Serrano é maravilhoso. Café Serrano é de uma grande amiga, inclusive. Da irmã de Avilá, da SM Imóveis. Exatamente. Uma grande figura. Maravilhoso. Um abraço para essa equipe do Café Serrano. Mas vamos lá. E aí, hoje você faz o quê? Além desse empreendimento, vocês estão com a imobiliária lá. Eu nem sabia que era do seu pai. Eu comprei até um lote lá. Recomendo, porque é lindo demais. É lindo demais, não é pouco lindo, não. E barato, viu? Baratíssimo a promoção que estou fazendo. Vamos lá. Você tem alguma coisa que está fazendo Serra de São Bento? Vocês estão lançando alguma coisa? Além disso, porque eu passei lá e vi e comprei esse lote. Mas como é? Você está fazendo o quê lá? Bom, agora nós estamos com a imobiliária e com a construtora. A partir disso, lá em Serra de São Bento. Que maravilha. Vai dar uma cara diferente a cidade. Expandimos, né? Construímos chalés. O pessoal já contrata, já compra o lote, contrata a construtora para a gente dar esse apoio. E agora nós estamos com o nosso pré-lançamento, um condomínio com uma proposta bem intimista e exclusiva. Aonde? Lá em Serra de São Bento. E quem não dá mais ou menos da Serra? As margens da RN 296. É antes ou depois de Serra de São Bento? É entre Serra de São Bento e Monte das Gamileiras. Do lado direito e do lado esquerdo? Do lado esquerdo. Daqui para lá, lado esquerdo. É, vindo de São Bento para Gamileiras. Para Gamileiras, lado esquerdo. Do lado esquerdo. Do lado direito. Ah, então você indo da Serra de São Bento para Gamileiras, do lado direito. Exato, do lado direito. Isso. Está pegando o sol nascente, né? O sol nascente. E aí vocês estão lançando o loteamento lá? Estamos lançando um condomínio fechado. Isso, com 55 unidades limitadas. Um condomínio que a gente vai disponibilizar toda essa estrutura de lazer, pet place, área para... Explique o que é essas coisas, porque aqui é o português nordestino e raiz. O que é isso? Bom, hoje nós sabemos que nem todas as famílias têm uma formatação de quererem ter filhos, tudo. Às vezes quer um pet, um cachorro, isso. Então nós vamos oferecer um espaço exclusivo também para essa configuração familiar. O pet place é o caso, é o lugar que os cachorros vão brincar. Dos cachorrinhos, exato. Bacana. Uma área para crianças, um espaço kids, né? Redários, área para vinhos. Que danado que consegue botar uma rede em Serra de São Bento no frio daquele. Mas a vista e o local para ler um livro vai ser extraordinário. De dia. De dia, ninguém consegue ficar uma rede ali fora, né? Mas tem a solução, porque perto do Redário nós fizemos um local que tem umas lareiras para tomar um vinho. Ah, e você esquenta, né? É, então o condomínio está exclusivo. E aí vocês estão lançando esse condomínio agora? Estamos lançando no Festival de Inverno, que será do dia 14... Um negócio na semana, né? Praticamente. Exatamente. Do dia 14 de agosto, do dia 12 ao dia 14 de agosto. Bacana. E aí vocês estão lançando lá. E seu pai? Está dentro, é o sócio do negócio também. É uma empresa familiar, né? O que ele acha dessa filha, dessa filha que está... Deixou a medicina que ele queria e é uma empreendedora, corretora, construtora... Só orgulho. É tudo ouro, 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 né? Só orgulho. Ele é extremamente satisfeito com o que eu faço hoje e me dá super apoio. Se hoje eu sou o que sou, é através do meu esposo e dos meus pais, da minha família. Daniel. Daniel, um abraço para você. Que você sinta orgulho essa aí. É uma grande pilastra aí do seu lado aí. Igual do primeiro entrevistado, né? Que a esposa... Hoje é o dia das mulheres, do dia das esposas. Isso. Primeiro entrevistado, a esposa foi que agarrou e disse, vamos abrir nossa empresa. E agora, essa aqui que está do lado de Daniel também, ela dizendo, olha, Daniel, bacana. Daniel, meus pais acreditam nos sonhos, juntos fazemos os projetos, tiramos do papel e... Como dizia Dom Helder Câmara, sonho que se sonha sozinho é apenas um sonho. Sonho que se sonha junto se torna realidade. E vocês, você, seu pai, sua mãe, seu esposo e a família inteira juntaram-se para vocês tocar o negócio, né? Bacana isso. É, temos um ponto muito importante, né? Bem emocionante, inclusive, que recentemente, em dezembro do ano passado, do ano retrasado, meu pai teve Covid. Ah, ele me contou que passou internado vários... Exatamente. Vários dias internado, na UTI, não foi? Na UTI, foi um dos casos mais graves de Covid aqui da região, né? E ele só está aqui hoje porque realmente Deus quis. Então, após isso, nós resolvemos tirar todos os nossos planos, todos os nossos projetos do papel e agora realizar, com a graça de Deus, tê-lo aqui também presente para a gente levar isso à frente. Olha, nada acontece por acaso. Exatamente. Então, qual o telefone da imobiliária de vocês? É a Prime Negócios Imobiliários. O Instagram é? O Instagram do nosso empreendimento que estamos lançando é o Lagedos Residência. E o da outra é? E o da Prime é prime.negóciosimobiliários. Certo. Qual o telefone de contato? 84-8703-7608. Georgia, a gente vai encerrar o programa com você com uma mensagem naquela Câmara do Mandou Bem. Você, uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Convide para ir para o festival, convide para conhecer Serra de São Bento. Bom, pessoal, todos que quiserem desfrutar das belezas de Serra de São Bento estão convidados a ir para o nosso festival de inverno, que acontecerá do dia 12 ao dia 14 de agosto. E para os clientes que tiverem interesse em estar adquirindo o nosso condomínio, o Lagedos Residência, na nossa página há um espaço reservado para que vocês possam saber mais informações e entrar em contato conosco. Beleza. Então, meus irmãos, Serra de São Bento nos espera. Vamos para lá. É lá que nós vamos curtir um pouco do frio. É isso. Empreendedorismo o tempo todo. O país rico é país empreendedor. São as pessoas que movimentam a riqueza. São as pessoas que mudam uma filosofia e uma cara de um país. Vamos empreender. Vamos trilhar o caminho do sucesso. Vamos ser felizes. Vamos para a Serra. O Mãe da Manhã vai ficando por aqui. Mas eu te espero novamente domingo, 8h30 da manhã, na TV Tropical Record TV. Valeu! Programa Mandou Bem com Júciê Ramalho.